Olá aos amigos que me acompanham, olha que visão espetacular de toda a cidade de Xancherê. Estamos aqui agora muito próximo ao supermercado, estamos a meia quadra da panificadora para você tomar um cafezinho delicioso, tá? Estamos hoje trazendo esse apartamento no centro de Xancherê. 237 metros quadrados de apartamento, ele pega todo o segundo andar do pavimento. Então vamos conhecer esse imóvel maravilhoso, lembrando, exclusivo a Tilton Girardi, corretor de imóveis. Super novidade para você. Acompanha comigo que painel maravilhoso que vai ficar nessa sala, olha o tamanho desta sala. Uma sala de estar linda, maravilhosa, uma sacada ampla, algo fenomenal mesmo. Também nós vamos ter o rebaixo em gesso, olha que rebaixo em gesso trabalhado, coisa mais linda que nós temos nesse imóvel. Lembrando que também vai ficar o ar condicionado nessa peça também. Olha só que visão espetacular, essa visão é da suíte, exatamente. Então nessa suíte maravilhosa nós vamos deixar na negociação esse roupeiro maravilhoso. Olha só que imóvel lindo, tá? Também vai ficar o ar condicionado, fica no lugar. Essa suíte máster, a suíte do casal. Acompanha comigo essa visão espetacular do segundo dormitório, que são três dormitórios. Esse é o segundo dormitório que vai ficar espetacular, todo com rebaixo em gesso. Também ar condicionado, lembrando, são quatro ar condicionado no imóvel que ficam na negociação. Acompanha comigo que cozinha maravilhosa, essa cozinha toda som medida que fica na negociação. Então chama a sua atenção para que você venha conhecer essa maravilha. Você dona de casa vai se apaixonar por esse lugar, por essa cozinha linda. Acompanha comigo, todo apartamento tem aquecimento a gás. Lembrando, aquecimento a gás. Olha só, onde eu estou agora? Lavanderia. Olha o tamanho desses móveis aqui para você guardar todos os utensílios. Uma lavanderia realmente gigante nesse apartamento. Algo maravilhoso. Olha só, meus amigos, saindo dessa lavanderia gigante. Nós entramos nessa sala de festa enorme. Isso aqui é realmente gigante, tá? Olha só, que churrasqueira maravilhosa. Você que ama fazer um churrasquinho final de semana para os amigos. Também cozinha sob medida. Olha só, maravilhosa essa peça. E olha só, você no inverno se sentir frio, veja bem. No calor do verão, essa janela ampla, gigante. E também, se for muito frio, olha só o que nós temos na sala de festa, ar-condicionado. Exatamente, temos ar-condicionado também aqui nessa peça. Então liga para o Adilton Girardi, 9819-9346. E vamos estar entrando em negociação. Lembrando, pegamos na troca desse imóvel ou do imóvel se for litoral. Então, lindas propostas vão surgirem. Liga para mim.